Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está se encerrando mais uma semana e você não podia encerrar de maneira melhor do que assistindo o programa na Mira nesta edição de sexta-feira. Bom dia Valdir. Bom dia Luiz, bem-vindo aqui ao programa de novo. Apesar dos pesares, né Luiz? Mas faz parte da vida. Então é isso aí meu povo. Infelizmente tem as tristezas, mas também temos alegria. Hoje sexta-feira, aí já tem o carnaval aí, né Luiz? Na nossa TV em Tempo aqui. Como o Luiz já falou, como eu já falei, como a Márcia já falou, como o Carlos já falou, como o Márcio já falou, meu amigo. É carnaval aqui, flash a toda hora aqui na nossa TV em Tempo. Com certeza. A partir de amanhã você vai conferir o melhor do carnaval de rua aqui na TV em Tempo. E olha só, telefone liberado, nosso WhatsApp 993276649. Você pode estar fazendo sua denúncia, mandando pra cá foto, view, sobre tudo aquilo que acontece na sua comunidade, no seu bairro ou na sua cidade. Se quiser falar ao vivo é no 33073950, final 51 e final 52. Mas acabou a bagunça, vamos direto pra informação, porque tem muita notícia aqui no programa Anamira. Vem cá comigo, Leote. Gesiel me traz as imagens da execução de um homem lá no bairro da Compensa, que foi gravado, minha gente, justamente por homens que pertencem a facções criminosas. Isso aconteceu lá no bairro da Compensa. Olha só aí, minha gente, o Vanderlei Modesto foi até lá pra conferir lá as informações, os detalhes do que aconteceu ali no bairro da Compensa. Mas olha só a audácia dos criminosos. Hoje eles filmam, hoje eles matam a hora que querem, fazem o que querem, a hora que querem. E olha aí, pichando a casa de todo mundo. A pessoa pega, paga uma tinta ali pra pintar a casa, pra revitalizar essa casa da casa. E olha o que acontece aí, ó. Esse camarada que tava pichando, que você acabou de acompanhar nas imagens, ele foi rapidamente executado por criminosos. Eles correm aí, claro, pra polícia não saber quem é, pra eles não acabarem em cana. Mas olha o detalhe, Gesiel. Você vê aí, mano. Acelera um pouquinho a imagem aí e ao mesmo tempo sobe o som. Olha só o que esses camaradas fazem. Olha aí, mano. Isso lá no bairro da Compensa. Preste atenção aí. Eita Manaus, eita Amazonas. Nossa segurança tá desse jeito, meu povo. Deixa eu dizer uma coisa. Ricardinho, vem cá comigo, Ricardinho. Me diz aí. Esse camarada tava fazendo o quê? Tava estudando, Ricardinho. Esse camarada tava trabalhando, Ricardinho. Esse camarada estava pichando. E os camaradas que são de facção contrária foram lá, executaram ele. E não bastando isso, até gravaram. Olha só, Valdir, que ele tá acontecendo nas ruas da Compensa. Exatamente, Luiz. Só quero saber o seguinte. Foi quem estava pichando? Era dos Calcinhas Vermelhas? Ou era dos Fedorentos do Norte? O Vanderlei vai trazer a matéria. Eu quero saber quem morreu. Se foi os Fedorentos do Norte? Ou se foi os Calcinhas Vermelhos? Porque se foi os Calcinhas Vermelhos quem fez a execução, os Fedorentos do Norte estão perdendo. Então, meu amigo, conversa entre si. Vai lá pra dentro da mata, lá e faz o confronto. Tá bom? Tem um TP agora, né? O diretor disse que não quer muito, eu conversando aqui, não. Então, olha só. O meu povo, Tassi Slime, tá lá no distrito industrial, onde o secretário de Segurança Pública, justamente com a Polícia Civil, estão fazendo a incineração, simplesmente, de duas toneladas de entorpecentes. Tassi Slime, seja bem-vindo ao Namira. Conta pra mim detalhes aí. Tá ao vivo, né? Olá, Tassi Slime, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que acompanha o programa Namira e toda a programação da TV em Tempo. Nessa manhã de sexta-feira, chuvosa, tem muito vagabundo que tá chorando de tristeza. A polícia está incinerando duas toneladas de droga. Maconha do tipo skunk e de cocaína. Essas drogas foram apreendidas aí desde dezembro. Veja só. De dezembro pra cá, mais de duas toneladas já foram apreendidas e estão sendo incineradas. Hoje, a gente vai conversar com o delegado Paulo Maviniê, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Delegado, estamos ao vivo para o programa Namira. Essas drogas apreendidas e incineradas hoje são prejuízo para a criminalidade. Perfeito. Nós temos aí 11 milhões, aproximado, de prejuízo para as organizações criminosas que atuam aqui no nosso estado. Essa droga, ela está sendo retirada, ela foi retirada das ruas. Como vocês estão acompanhando aqui, ela não volta, ela não retorna. Então, a gente consegue trazer uma confiança com isso, com esse tipo de trabalho, que é transparente, que está todo mundo acompanhando. e essa apreensão, ela representa uma integração das forças de segurança pública estaduais, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, com as suas unidades especializadas ou as unidades normais, e vem fazendo um trabalho muito sério, tirando essa droga de circulação, evitando que as organizações criminosas consigam ter mais lucro com isso, para comprar armamento, recrutamento de pessoas. Então, a gente vem fazendo a nossa parte, né? E essas apreensões muito grandes, elas causam uma certa desorientação no crime organizado. Ele fica sem ter fonte de renda, sem ter fonte. E isso aí traz uma eficiência muito grande no nosso trabalho, né? E essa é a nossa intenção, é desestabilizar o crime. Delegado, são duas toneladas em menos de três meses. Dá aproximadamente quase uma tonelada por mês, né? Essas drogas, muitas seriam vendidas aqui nas bocas da capital, nas bocas de fumo da capital, também iriam para fora. A gente percebe que o skunk, ele vem sendo reconduzido lá para o sudeste, para o nordeste. Então, parte dessa droga, boa parte dela fica realmente aqui, mas a droga, quando ela tem uma qualidade melhor, ela é repassada para outros estados, ou até para outros países da Europa, principalmente. Perfeito. Então, são aproximadamente 12 milhões de reais de prejuízo para os bandidos. É, isso aí fora o que é aprendido de bens, né? Por exemplo, ano passado, nós fizemos a apreensão de aeronave, de avião, veículos, embarcações muito caras, rebocadores. Então, a gente vem trazendo realmente um prejuízo significativo para o crime. Perfeito, delegado. Muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Vamos aqui acompanhar agora. Daniel, vem comigo, que a gente vai mostrar para o pessoal de casa como é que está sendo feito esse trabalho. Onde está sendo feito, a gente não pode dizer para o pessoal não sentir o cheiro e vir atrás aqui. Mas olha só, ali estão as duas toneladas de droga. O pessoal que trabalha aqui sobe essa escada. Daniel, mostra a escada para o pessoal de casa. E olha ali a fumaça do mal. Luiz e Valdir. As duas toneladas de droga representam aí representam aí um prejuízo de 12 milhões para a criminalidade. Eles com certeza estão chorando nesse momento. Quem já não está guardado aí está em casa chorando e a polícia agora vai continuar trabalhando para realizar mais apreensões, mais incinerações. Luiz, Valdir, volto com vocês. Obrigado, Taciso, mas temos sim que parabenizar a polícia, né? Não só por essa quantidade e apreendida, mas tem muitas outras quantidades ainda que estão de porta da justiça, né? Que ocorre aos inquéritos, que faz parte dos inquéritos. Mas, infelizmente, se tem duas toneladas aí sendo incineradas, meu amigo, quantas mil toneladas já não foram usadas por esses desgraçados, esses maconheiros? Quantas toneladas não vão ser distribuídas agora no carnaval? Então, pedimos sim mais confrontos com a polícia. Não é bandido entre bandido, é com a polícia. Eu quero ver os vagabundos igual aquele que enfrentou o delegado, igual aquele que pediu, não, não quero mais viver, vou chamar o delegado aqui para dar um fim na minha vida. Então, isso que nós precisamos, segurança, secretário de justiça, secretário de segurança, segurança, e não aquelas imagens que nós vimos aqui no beco, lá na compensa. Imagine quem mora naquele beco. Tem marginal? Tem. Mas tem muitos pais de família que não tem uma localização melhor, que tem um recurso melhor para se morar. Então, pedimos, pedimos, seu secretário de segurança, que está assumido. Subsecretário aí agindo, aparecendo. Não sei, espero que o senhor esteja investigando por trás. Né? Secretaria de inteligência. Luiz, como não bastasse, acabamos de mostrar aqui as imagens dos marginais ali do confronto, e agora uma boa notícia da incineração dessas drogas. Com certeza, Valdir. O Leote me colocou antes na tela. Gostou, Leote, do meu cabelo? Está legal, né? Isso foi o Heine que fez aqui. Agora, Ricardinho, vem cá comigo, Ricardinho. Estou vendo a fumaça subindo, se tem fumaça subindo, tem aquela canção maravilhosa. O Ricardinho já conhece. Que coisa maravilhosa. Se tem fumaça subindo, tem canção para os maconheiros, tem canção que cheira a pó, que são os aspiradores de pó, que hoje em dia, meu amigo, hoje em dia, afeta todas as classes sociais. Vai nos bloquinhos, vai nas bandas, tem um camarada lá cheirando o lolózinho, fumando baseado, é o que acontece. Agora, tira, Leó. Tira, tirou, tirou. Isso, tira o som. Agora, vem cá comigo, Leó. Te aproxima. Deixa eu dizer o seguinte. Essa apreensão de drogas quase 12 milhões de reais é um prejuízo gigantesco, que, é claro, é sentido pelos traficantes. Porque é isso que tem que fazer, meu amigo. Não tem que só matar o camarada de facção criminosa, não. Porque se tira um aviãozinho, amanhã tem outro treinado. Enquanto um está morrendo, já tem o outro fazendo curso técnico da marginalidade. Matou um, já tem outro ali para substituir. É exatamente isso que tem que acontecer. Tem que começar a mexer na parte financeira dessas organizações criminosas. Tem que começar a mexer nessa parte financeira de traficantes. Porque quanto menos dinheiro para investir, é claro que menos jovens vão ser aliciados aí por essa criminalidade. É isso que tem que acontecer. O doutor Paulo Mavigné é um cara excelente, é operacional. Uma salva de palmas, o doutor Paulo Mavigné, para todo mundo que trabalha em departamento de narcóticos. E a Secretaria de Inteligência também tem feito um belíssimo trabalho. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver. Não adianta só matar. Mata também o vagabundo, porque merece ser morto. Mas também tem que começar a afetar a parte financeira dessas facções. Porque é isso que vai começar a dar trabalho para eles permanecerem de pé. Agora vem cá comigo. Que horas tem? 10 e 12, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Agora olha só. Um homem foi preso em meio à troca de tiros lá no bairro da Compensa. Isso mesmo. Ainda agora a gente mostrou o vídeo aqui dos camaradas metralhando lá, enchendo camarada de chumbo. E agora o Wanderlei Modesto tem aí também os detalhes dessa prisão do caboclo lá no bairro da Compensa. Coloca o Wanderlei aqui na tela. Boa Natal, Beco da Paz. O bairro da Compensa é o Zona Oeste de Manaus. Que beco da Paz é esse, rapaz? O Allenberg Vieira Belo de 31 anos de idade tombou com 13 tiros. 13 tiros. Ele que já tinha passagem pela polícia, já tinha duas passagens. Segundo informações, era envolvido com as coisas erradas, mas isso não dá direito a ninguém tirar a vida do rapaz. Aqui no muro direito, no muro esquerdo, em cima e embaixo tem nome de facções criminosas. Eu não vou dar moral para a facção. Eu não vou aqui dizer nome de facção nenhuma porque eu não estou recebendo dinheiro para isso. Fazer comercial? E nem que tivesse. Eu dou moral para a polícia. O pessoal da 8ª Cicum está aqui mantendo a ordem, a integridade do local, o pessoal da perícia, o IML também. É mais uma vida ceifada. É mais uma vida que parte para a eternidade. Foi para o céu, foi para o inferno? Não sei. que eu não posso julgar ninguém. Mas a situação difícil, a situação triste em que a gente tem que conviver. Aí está. Um rapaz de 30 anos de idade que tombou com 13 tiros. As imagens são de Pedro Paulo. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. O Wanderlei Modesto, Gisele, já separa as imagens lá porque parece que o Wanderlei não sabia o que ele estava fazendo. dizendo aí que infelizmente é uma vida. Mostra o que ele estava fazendo aí, Gisele. Mostra o que ele estava fazendo. Olha o vídeo que a gente abriu o programa hoje. Essa daí é a vítima. Infelizmente a gente não pode mostrar. Tem que estar com a imagem embaçada para você que já está fazendo o almoço. Para o cunhado que acabou dormindo na casa lá do amigo e acabou acordando tarde, está tomando café uma hora dessas. Olha só o que acontece aí. Olha o que ele estava fazendo, Wanderlei Modesto. Estava pichando o muro ali numa área de uma facção rival. E aí foi simplesmente por esse motivo que ele morreu. Os vagabundos ainda têm coragem de divulgar cenas como essa. Não estão nem aí, não querem esconder o rosto e nada mais. Olha só a quantidade de tiros. Foi por causa disso, Wanderlei, que o nosso querido amigo aí acabou se fantasiando de quebra-mola. Foi isso que aconteceu. Deixa eu dar um recado para você que está em casa, você que está me vendo. Eu tenho certeza que você está assistindo o programa na mira. Olha só, pense bem no que você vai fazer, pense bem no que você está fazendo, porque se você continuar nessa vida achando que está abalando, achando que vai crescer na família, achando que vai crescer ali no comando, deixa eu dizer um negócio para você. Mais cedo ou mais tarde, isso vai estar acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, você pode ser o alvo desses camaradas aqui, achando que é bonito sair pichando. Não, é o nome da família, a parada é o seguinte, é da família aqui, entendeu? Nós somos da família aqui, a gente tem que mostrar o território, tem que ganhar o território. Então tu vai ganhar o território lá no inferno com o capeta. É lá que tu vai ganhar. Prepara o teu loteamento lá no inferno, porque é lá que tu vai ganhar terreno. É lá que tu vai ganhar terreno. Olha só, Valdir, o camarada podia estar fazendo qualquer outra coisa. É 31 anos, tenho certeza que o camarada até hoje morava com a mãe, vagabundo desses. Infelizmente, não teve a vida sem fada, não teve a escolha. Na verdade, não tem nem como dizer que teve a escolha, porque teve sim. O camarada sabe escolher se vai para o bem ou se vai para o mal, mas agora está lá nos praços do campo. Teve escolha sim, Luiz. Com certeza que ele não estava lá algemado e pelo rosto dele, na hora que ele estava lá fazendo a pichagem dele, ele estava bem sorridente. Então, teve escolha, ele teve oportunidade sim de mudar. A gente avisa, a gente pede para não se infiltrar, não se envolver com esse tipo de crime. Mas já desenvolveu, meu amigo, como o Vanderlei fala, é enterrar de cabeça para baixo para o capeta receber ele já com o fogo quente. Então, vejam só, quer dizer, não, né? Não, né? Então tá, então é o seguinte, Luiz, eu te pergunto o seguinte, o Vanderlei, vamos bagunçar um pouquinho com o Vanderlei? O Vanderlei estava fazendo uma matéria do cara que estava pichando, aí depois, sabia se ele merecia aquilo lá, sabia se ele merecia morrer. O Vanderlei está mudando de lado, por acaso? Chega aqui, Vanderlei, a gente conversa direitinho. Então, veja só, gente, a gente fala sempre aqui, a gente está cansado de avisar, não se envolvam com tráfico, não se envolvam com crime, é isso aí que a sua mãe vai ver, é isso que o seu pai vai ver. Ah, Valdito, repete muito isso, eu vou repetir sempre, porque a gente tem que falar antes que aconteça, depois de acontecer, a gente só vai comemorar a sua morte, vagabundo. Então, sai enquanto há tempo, não por você, não só por você, mas por toda a tua família. Meu amigo, vá rezar, vá orar, vá fazer algo que dê uma alegria para os seus pais. Vou estar falando disso aqui sempre, sempre, para que você não caia desse jeito aí. Foi 13 tiros, Luiz? Foi 22 tiros? Não, o 22 tiro foi todo. 13 tiros na cabeça. Não saiam daí, te volto já já. pelo amor de Deus.